Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multissodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica Três. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos. Terça-feira, 9 de agosto de 2022. Estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Sintoniza aí, meu filho. Manda um buscar no seu televisor aí. Manda sintonizar corretamente. 13.1 é a sua TVCHD. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Obrigado pela carona. Obrigado pela companhia. Obrigado por você estar aí do outro lado. E é claro, os nossos amigos internautas. Facebook.com.br Cultura TVC. Também Facebook.com.br JP News. MS. Agora sim, diretor. Eu olhei só para ver ali o endereço das nossas fanpages, diretor. Ó, previsão do tempo, hein? Tem frio acentuado para Mato Grosso do Sul a partir de hoje à noite. E essa frente fria chega sim em Três Lagoas. Iniciou também hoje, nessa terça-feira, duas campanhas de vacinação contra a poliomielite. E oito chapas disputam as eleições para o governo de Mato Grosso do Sul. Comigo, ela, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia. Estamos iniciando mais um dia novinho em folha para colocar planos e projetos em prática. Então, pare de adiar o que você tem para fazer e apenas comece. E por falar em começar, o TVC está no ar e hoje tem entrega do Pix Verde e Amarelo e também muita informação. Confira. Novo terminal de embarque e desembarque do transporte público deve entrar em funcionamento no próximo mês. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre mais um furto que aconteceu aqui em Três Lagoas. Dessa vez, a fiação de uma residência foi furtada. Já, já, todos os detalhes. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. E eu tenho uma pergunta. Carne vermelha, carne bovina na sua casa, na sua mesa. Qual que é a frequência? Uma vez por semana, todos os dias? Daqui a pouco, reportagem sobre esse assunto aqui no TVC Agora. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você nesta manhã gostosa. Que clima, ó, agra. Maravilhoso, Israel. Nossa, aquela garoinha. Tempo bom. Oh, que beleza, hein? Parece até mentira, né? Falando, se tratando aqui de Três Lagoas. De Três Lagoas. Mato Grosso do Sul chovendo em Três Lagoas, não. Mas dessa vez, a frente fria veio, trouxe chuva para a nossa cidade e o clima ficou agradável demais. E olha só, daqui a pouco, na previsão do tempo, nós iremos falar aí do frio acentuado que chega hoje à noite no estado, derrubando os termômetros, hein? Meu Deus. Amanhã, 12, na quinta, 9 graus. Seu nome é pronto? Eu não gosto de frio, já vou falar, mas estou gostando deste período porque estava muito seco. Eu também, estou muito grata por essa chuva. Mas além de informação, dona Mari Verdam, também temos as nossas promoções? Com certeza, hoje temos entrega do Pix Verde e Amarelo. Mas para quem ainda não participou da Tempo, continua, o nosso WhatsApp é o 992344539. Também temos a promoção do Dia dos Pais. Olha, tudo junto. Você que manda mensagem aqui para esse número de telefone, já recebe aí um link, tanto da promoção Pix Verde e Amarelo, quanto do Dia dos Pais. É só fazer o cadastro. Temos mais alguma coisa? Estou esquecendo? Sim, na semana que vem tem o RCN em ação e daqui a pouco eu vou te ensinar como você preencher o formulário para você já garantir a sua participação na palestra do Teco, você entendeu? Especialista em economia que vai te ajudar a sair dessa crise financeira. Porque nós, brasileiros, não temos, infelizmente, o costume de ter esse aprendizado financeiro. gasta e gasta e gasta e vai gastando e depois, não, temos que aprender aí a economizar. Viver, é claro, ter os nossos lazeres, né, a diversão, mas saber também poupar. Então, na semana que vem, o especialista vai te ajudar. Então, você vai participar do RCN em ação. Que coisa boa, hein? Não. Agosto dos Pais. Pix Verde e Amarelo. E ainda uma palestra para você participar, gente. É o verdadeiro combo. Grupo RCN. Vamos então, minha filha? Play. Start. E mais um furto aconteceu aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma proprietária de uma residência ficou no escuro após os bandidos furtarem toda a fiação dessa residência. Confira os detalhes com o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. A gente vem falando bastante sobre furtos e roubos aqui na cidade de Três Lagoas. E olha o que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 49 anos, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência por furto. De acordo com ela, ela estava dentro da sua residência quando, de repente, acabou a luz. Acabou. Ela ficou no escuro. Ela saiu lá fora e foi ver o que tinha acontecido. De repente, poderia ter caído a energia, né? Ela foi dar uma olhadinha quando ela verificou. Tinham roubado toda a fiação da sua casa. A casa estava sem fiação nenhuma. Ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, registrou um boletim de ocorrência. E agora a polícia tenta aí identificar e tenta encontrar o autor desses furtos aqui em Três Lagoas. O fato é que tem crescido esses furtos, muitas vezes, usuários de drogas que praticam esse tipo de crime para trocar esse tipo de fio aí, né? Nas bocas de fumo aqui na nossa região. O fato é que essa moça aí acabou ficando no prejuízo. Ela vai ter que colocar novamente a fiação, vai ter que gastar dinheiro. E os bandidos, nessa hora, estão aí gastando, vendendo essa fiação em qualquer boca de fumo aqui na cidade de Três Lagoas. Complicada a situação. Volto com você ao estúdio. Que situação complicada, hein, gente? Está difícil demais mesmo em Três Lagoas essa situação aí desses furtos. Obrigado, viu, Rodrigo Lucas? E, ó, mais informações do setor policial. Assim que terminar o TVC agora, vem o Pulseira de Prata. Porque agora eu quero falar com você a maior rede de clínica odontológica do mundo. Odonto Company. Doutora Yasmin, satisfação em revela. O que nós iremos falar para Três Lagoas da Odonto Company nesta terça-feira? Então, hoje nós iremos falar sobre os tratamentos endodônticos, né? Para quem não sabe, tratamento endodôntico é o famoso canal. Lá na Odonto Company a gente realiza em sessão única, então não precisa. E toda semana, ah, e ficar trocando medicamento, não. Chega e já faz. Sério? Temos uma especialista bem top. Competente. Claro, sim. Bem competente. E muita gente tem medo de canal, né, gente? Mas canal assim... Eu sou um. Gente, canal salva o dente. Então, tudo que a gente pode tentar salvar, vamos salvar. Então, meu amigo ou minha amiga, tá precisando do tratamento odontológico. Olha, eu digo sempre que os seus dentes é o seu cartão de visita. Usa a dentadura? Vai na Odonto Company porque lá tem um implante, olha, melhor da cidade. Precisa de tratamento de canal? Procura a Odonto Company também. Porque a Odonto Company é a maior rede odontológica, clínica odontológica do mundo. Em dois endereços, doutor Yasmin. Capitão Olinto Mancini, 320 e na Bruno Garcia. Muito bem, doutor Yasmin. Muito obrigado pela sua participação. Pode sair por aqui. Bom, e nós agora vamos direto para a Câmara Municipal, onde está a Ana Cristina, acompanhando a sessão de hoje. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Eu estou aqui ao lado do presidente do Legislativo, doutor Cassiano Maia, que vai fazer uma avaliação da sessão de hoje, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham no RCN. Realmente, hoje tivemos alguns problemas aí com os picos de energias aqui na nossa Câmara Municipal. A gente ainda não conseguiu entender se é da fornecedora ou se é nosso aqui. Vamos ter esse entendimento. Mas realmente tivemos que antecipar aí a finalização da nossa sessão. Mas conseguimos, graças a Deus, fazer a principal pauta do dia, que é a votação de todos os projetos de leis, com o objetivo realmente de estar colaborando e ajudando essa engrenagem do Executivo, para que a gente não faça com que lentifique toda a tramitação para o Executivo. Hoje, inclusive, é aprovado um projeto que destina recursos para a Brasel, para a realização do Motoshow, mas também outros projetos importantes entraram em tramitação, como, por exemplo, de doação diária para a empresa, para instalar indústrias no município. Sem dúvida, é muito importante a gente ter essa manutenção de chamamento de empresas para o nosso município, na busca de mais empregos. E isso a gente vem colaborando tanto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente consiga realmente fomentar toda essa vinda de grandes empresas, para que a gente consiga aumentar o número de empregos para o município. Também nós tivemos aqui a presença do coordenador do setor de endemias. O senhor, quanto médico, sabe da importância de se combater a leishmaniose, a dengue. Hoje, ele veio falar de um projeto importante no combate à leishmaniose. Sem dúvida, o Alcides é um servidor público da saúde, que trabalha no setor de endemias da nossa Secretaria de Saúde, um setor importantíssimo no combate à dengue, e agora, principalmente, no combate à leishmaniose. E aqui ele veio falar de um projeto muito importante, que é a encoleirização, na prevenção, realmente, de cães mapeados no nosso município. Obrigada, doutor. Obrigado. Está aí, doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, falando, então, a respeito da sessão de hoje, conforme o presidente disse, marcada por picos de energia, um problema que não ocorre apenas aqui, onde está a Câmara Municipal, mas tem acontecido em outras regiões da cidade também. E na próxima terça-feira, os vereadores voltam a se reunir novamente para aprovação de mais projetos, enfim, apresentação de indicações e requerimentos. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana, pela sua participação, trazendo a informação aí da sessão na Câmara Municipal. Agora, eu fico me perguntando o que eu faria com R$ 500,00, assim, em plena terça-feira. Bom, R$ 500,00, em plena terça-feira, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, é claro. Eu iria pagar aí, hoje é dia 9, olha... Você iria comer... A água que está vencendo, a luz que vai vencer também, já são duas contas que eu já ficaria de boa. E me sobraria ainda aí R$ 150,00. Nossa, mas... Gente, que água e luz é essa? Ai, brincadeiras à parte. Você está tomando banho em quantos vezes por dia? Olha, você pode ganhar R$ 500,00, assim, ó, na faixa, a promoção Pix Verde e Amarelo. Para participar, manda sua mensagem de texto, sua nota de áudio, manda a foto do seu cunhado que está te devendo, manda... Aniversário. Aniversário também de hoje, porque nós... Para esse WhatsApp, 992-34-45-39 é o WhatsApp do TVC e do Pulseira de Prata. Aí, ó, obrigado, diretor. E aí, nós iremos responder para você com o link da promoção Pix Verde e Amarelo, que é a sensação, e também a gosto dos pais. Lembrando que a promoção Pix Verde e Amarelo tem uma palavra-chave, qual é? É, é... RKN Máquinas. Ô, menina, você me pega de surpresa, tem muita coisa aqui. O HD é grande, mas ele já começou a ficar cheio. Vamos, então, para a nossa pose? Vamos. Eu queria uma foto hoje bonita, assim, Mari. Capricha nesse seu celular aí, tá? Ah, no meu? Tá bom. É, capricha. Coloque sua câmera no modo frontal. Entra você também, queridão, por favor. Será que dá para ficar aqui no meio? Isso, dá. Dá, né, de ficar aqui, ó. Pronto, pronto. Três, dois, um, valendo. Pronto. Ó, a partir do próximo bloco, então, a gente já começa a receber aí as suas fotos. Não esquece de falar o bairro que você está nos acompanhando. E o seu nome. E o seu nome. Muito bem lembrado, dona Mari Verdão. E aí, tem roupa de frio? Ah, umas duas para dois dias eu tenho. É, prepara. Depois a gente tem que ficar repetindo. Porque no próximo bloco a gente vai saber da previsão do tempo. Já, já. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Mirandinha, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC agora desta terça-feira. Que imagem, olha, diferente de tudo que nós estamos acostumados, senhoras e senhores. Imagens externas da rua Dr. Munir Tomé. Neste momento, 22 graus. Uma garoa leve, né, tranquila aqui na nossa cidade. Olha aí o cara de guarda-chuva. Meu amigo, 365 dias tem o ano. Isso aí é uma, duas, olha lá que você vai presenciar essa chuva aqui em nossa cidade. Para você que está acompanhando pela TVC e nas redes sociais, vocês viram aí imagens da rua Dr. Munir Tomé. Bom, então vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Só um complemento ainda sobre a previsão do tempo. Eu falei do frio acentuado que já está atuando nas regiões sul do nosso estado, nos municípios ao sul. Esse frio acentuado chega à capital ainda hoje e à noite ele chega aqui em Três Lagoas. A mínima para amanhã prevista, inclusive, é de 12 graus e na quinta-feira 9 graus. Ó, quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia 7 Farma cuida de você. Meu amigo Pedrinho, satisfação poder ter você aqui no nosso programa. Acorda, meu filho. Acorda e fala para a gente a promoção de hoje. Isso mesmo, Israel. Essa semana estamos com promoção nas partes de pinturas também. Pintura Coritão por apenas R$ 11,99. Temos também a Max Tom, R$ 9,99, Israel. Essa aqui eu sei que é... Essa não, essa aqui, né? Porque a mulherada realmente curte mesmo, né? Curte mesmo. As duas, na verdade, né? Tem. E temos também Talco, Talco Tops, 200 gramas por apenas R$ 10,99. Temos também lencinho Pet Baby por apenas R$ 12,50, Israel. Muito bem, Pedrinho. Agora o endereço da 7 Farma para esse povo aí, meu amigo. Loja 1, Manuel de Faria Duque, 1673, Vila Verde. E loja 2, Clodaldo Garcia, 1372, Santos Dumont. E se eu não puder ir até a 7 Farma, Pedrinho? 7 Farma vai até você. Que maneiro, hein? Qual que é o WhatsApp? WhatsApp 991-85-5418, 991-08-7836. Ah, rapaz, esse é o Pedrinho. Ó, pode procurar a 7 Farma lá em dois endereços. O WhatsApp aqui já tem toda a 3 Lagoas. Pedrinho, obrigado. Obrigado, Zé. Sucesso por aqui. Até mais. Bom, e a gente segue aqui com o TVC agora com muita informação. Como é que está a situação aí do consumo da carne bovina, hein? Está comendo tranquilo ou não? Olha só, vem diminuindo nos últimos 26 anos aqui no Brasil. Os motivos estão ligados. É claro, a inflação e também o elevado custo no alimento. O consumo de carne bovina é o menor dos últimos 26 anos. Uma pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento revela que cada brasileiro come em média quase 25 quilos todos os anos. Para se ter uma ideia, em 2006 o consumo anual por pessoa era de 42 quilos de carne bovina. O Adriano que o diga. As coisas estão meio caras, a carne está danada. E tem trocado a carne bovina por qual outro tipo de alimento? Ah, frango e as outras coisinhas do dia a dia mesmo. Ovo, carne suína. Carne suína. E aí vai. E muita criatividade na cozinha. Sim. Na sua casa, mais ou menos, quantas vezes por semana entra carne bovina? Ah, duas vezes. Uma. Talvez nenhuma. E assim vai. Semana do pagamento, talvez. Talvez. Aí vai para as contas e vamos ver. Na casa do Rodolfo, criatividade na cozinha e mais arroz para render a comida no prato. Tem carne bovina aí na sua sacola? Não, não tem carne bovina. Comprei frango e nugget porque está mais em conta. A gente substituiu lá em casa. Não entra carne bovina? Não entra. A gente come uma vez na semana, mais ou menos, só que agora o frango é o rei do prato. De verdade. A gente substituiu porque está muito caro. Compensa bem mais. O bolso não aguenta. E a carne a gente tirou do prato. A carne tirou do prato, entrou o frango, está tendo que ser mais criativo na cozinha. E comendo mais arroz para render mais a comida, porque aí a gente acaba engordando um pouquinho mais. Eu ganhei 10 quilos e tal por causa do arroz ali, o prato, para substituir a... como que fala? Que a carne é a proteína e tal, para comer mais, para não passar fome, porque está difícil. Segundo o IBGE, o preço do contrafilé já subiu 11%. E a picanha aumentou 9%. Em compensação, a carne suína tem conquistado cada vez mais espaço na mesa. O quilo ficou 5% mais barato. E o brasileiro já come, em média, 18 quilos de carne suína por ano. A carne bovina desapareceu do prato da maioria dos brasileiros e não é de hoje. Essa pesquisa mostra a tendência do comportamento do consumidor nos últimos 26 anos. E um dos motivos, claro, está associado à economia. Segundo o economista Michel Constantino, o comportamento do consumidor está associado e explicado a dois efeitos. O da escassez e o efeito da substituição. O primeiro efeito vem da diminuição da produção. A oferta menor de um produto faz com que o preço desse produto aumente. Então, é o efeito escassez. É o que a gente está acompanhando aí alguns produtos do agronegócio, que vem faltando no mundo, principalmente pelas crises que estamos passando. Esse efeito faz com que os preços se elevem bastante, aumentem os custos de produção. Então, você tem um preço maior desses produtos. Por outro lado, a gente tem o efeito substituição. É o que as pessoas fazem no dia a dia. Vão ao supermercado e começam a substituir produtos que podem ser substituídos. Por exemplo, a questão da carne. A carne bovina pode ser substituída pelo ovo, pela carne suína, pelas aves. Então, esse efeito de substituição vem também desse aumento de preço. Então, as pessoas escolhem os produtos com menor preço. E, é claro, na hora que o preço da carne bovina cai, a gente vai ter também esse efeito de substituição para outros produtos. Eu comeria mais carne suína. Como o preço da carne suína está mais caro e a bovina é mais barata, a gente substitui pela carne bovina. Então, esse efeito é constante, ele não para. Na hora da substituição, o seu Valdivino tem recorrido aos legumes. Está comendo menos carne? Ixi, menos. Aí, vem no mercado, compra o quê no lugar da carne? Mais legumes, essas coisas. E qual que é a outra proteína que vocês colocam? É ovo, frango? É ovo, também ovo, frango. É o que a gente está podendo fazer, né? Comprar. Mas nem o ovo está mais barato como o ano? Não está. Está tudo caro. E aí, carne vermelha fica só para o fim de semana? Lá, uma vez ou outra, é. Porque não tem como, né? Comer de jeito nenhum. Saudade de um churrasco, hein, meu amigo? Ô, tempo bom, hein? Que churrasco mesmo. Não é churrasquinho, não. Churrasco. Carne de verdade. Está difícil, hein? Olha só, pessoal. Teve início ontem a demolição do muro e a calçada do antigo barracão, onde será construído o novo terminal rodoviário de Três Lagoas. Continuidade às obras de readequação do antigo barracão da Citocal, que será transformado no novo ponto central de ônibus do transporte público urbano de Três Lagoas. A Secretaria de Infraestrutura iniciou nesta segunda-feira as obras de demolição de muro e calçada do imóvel que pertencia à antiga rede ferroviária. A previsão é de que o novo terminal de embarque e desembarque do transporte público de Três Lagoas fique pronto a partir do próximo mês. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra não terá valor elevado, já que parte é executada por uma empresa terceirizada e a outra pela própria equipe da secretaria. Como já existe o prédio, a gente só está quebrando paredes, vai estar fazendo um novo piso, né? Os trilhos que são a parte de alicerce, estrutura, vai ser pintado. Então, assim, o custo não vai ficar tão elevado, né? A parte de fora, que seria a calçada, e a parte de pavimentação, isso serão os nossos, o nosso pessoal da Prefeitura, que vai estar fazendo. Então, esse custo é nosso, não é... A gente não vai pagar. E, se tudo correr bem, Ana, a gente acredita que, com o início do mês de setembro, essa obra vai estar finalizada, tá? A gente vai estar entregando esse terminal. O galpão da antiga ferrovia, por anos, abrigou a empresa Citocal e agora passa por reformas para abrigar o novo terminal rodoviário. Além da reforma, o barracão também terá novas adaptações. Teremos banheiro masculino, feminino, para deficientes também, e uma lanchonete também. Até porque teremos... Vai ter uma parte de som, TV também, que isso aí já está no projeto. Então, vai ficar um lugar gostoso, bem receptivo. Sem contar que vai ficar próximo à Feira Central e aquele espaço todo recebendo melhorias, né, Osmar? É, ali nós teremos ainda várias e várias obras, né? Nós temos a Feira Central, o estacionamento, que já está em construção. Agora já demos início ao projeto na Gessu, que é do Shopping Popular, também que vai ficar ao fundo. Teremos também a cidade de Natal, que já é outro projeto que o prefeito já está nos cobrando, que esse projeto já foi apresentado para a gente logo, em breve, que ele quer estar entregando essa obra no aniversário da cidade do ano que vem. Então, cara, aquele lugar vai ficar muito bonito. A parte de pavimentação do fundo, que já é um projeto do nosso departamento de obras, que nós vamos estar, em breve, também estar dando início a essa pavimentação. Então, aquela área ali vai ficar muito... vai mudar todo o visual, né, digamos assim. Grupo RCN 067 Vinhos apresenta mais uma edição do RCN em Ação, que acontece no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Eu já falei para vocês. Especialista em Finança, que vai orientar vocês, inclusive, na... Está tudo bem aí, diretor? Coloca aqui na tela, meu amigo Nakamura, para ensinar para esse povo como acessar. Se você acessa rcn67.com.br barra RCN em Ação, aí você vai para a tela do nosso... Se você já está no nosso computador, você vai lá... Deu certo, Naka? Vamos lá, gente. Você acessou rcn67.com.br barra RCN em Ação, e aí você vai entrar numa tela, como essa aqui, que o pessoal já está providenciando, e vai preencher o seu cadastro. É fácil, é intuitivo. Você vai preencher os seus dados, tá certo? Nome completo, o telefone, o seu CPF, e vai clicar ali no RCN, a palestra do Teco Medina, que acontece no dia 17 de agosto. Bom, o Teco Medina é especialista em economista, palestrante, e também apresentador da Rádio CBN. Presença frequente em programas. Deu certo? É essa tela já? Clicou, inscreva-se. Pronto, gente. Olha aí onde você vai, ó. Nome, nome completo, telefone. Coloque o seu celular, o telefone que você preferir. CPF, e-mail, e aí você vem aqui, ó. Você vai pular este quadrado para esse aqui, que é de Três Lagoas. E vai clicar, ó, RCN em ação, 17 de agosto, com o Teco Medina. Olha lá, clicou, volto mais, e aí vai colocar sim. E pum, enviar. Pronto, você já está inscrito aí nessa palestra do Teco Medina, que acontece na semana que vem, no dia 17 de agosto. É fácil, é ou não é? Gente, uma oportunidade de conhecimento, tirar você da zona de conforto. A palestra, a última palestra que nós tivemos aqui foi fantástica. O pessoal adorou. Então, eu te convido para a 17 participar junto comigo da palestra do Teco Medina. Chegou a hora da participação de vocês. Temos ou não temos? Temos, com certeza. Hoje parece que está todo mundo meio aéreo. O que está acontecendo, Mari Verdana? É o tempo, a gente quer estar debaixo das cobertas, do vermelho. Ah, entendi. Aquele soninho bate. Ah, eu entendi, então. Você também está meio, assim, sonolento? Hã? Está sonolento? Está tendo ali, menino, né? Tocou no assunto ali, é. É corporativismo, chama isso aí. Vamos lá para a participação do nosso público. Vamos lá. Bom dia, Israel e Mari. Israel está lindão com esse novo visual. Márcio do Jardim, flamboyant, está vendo? São seus olhos, querida. Eu falei para você mudar, está vendo? Beijo. Se não fosse eu falar, ele não tinha mudado. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho que aguentar cada coisa. É o diretor, é esse rapazinho aqui que é corporativista, é a Mari. Não, assim, foi só uma dica. Melhor é porque está difícil, hein? Está difícil, próximo. Eu acabo de falar que está difícil. Olha o que o cidadão me manda, gente. Vamos falar desse rango, Israel, arroz, feijão, macarrão, pimentinha e couve-flor. Mais o que nesse tempinho? Você queria mais o que? Sabe quem gosta? Você está salivando, eu estou vendo. Gente, ele está salivando. Carne moída? Prefiro não comentar. Carne moída, é verdade. Nossa, Ricardo, você está com um olho muito bom, nossa negra fita. A nossa convidada está com fome também? Nós temos uma convidada. Está rindo, né? Ela ganhou dinheiro. Olha, podia pagar um prato desse para a gente, né? Próximo, por favor, eu não vou comentar. Você não pode nem falar quem mandou. O Cidinho. É o Cidinho. É o Cidinho. É o Cidinho. Um abraço para você, Cidinho. Um abraço, Cidinho. Agora? Hã? Cadê, meu diretor? Bom dia. Bom dia. Mandou a figurinha. Levanta. Miriam Melo, da Vila Verde. Ó, quando nós falamos para vocês que a gente responde com o link, ó, promoção a gosto dos pais, é só clicar. Ô, Naka, abaixa aí para mim, por favor, rapidão, meu irmão. Aí, ó. E aqui, Pix, tá vendo? É a nossa resposta. Duas promoções para vocês participarem. Obrigado, viu, Naka? Tudo junto. E também a Miriam, também. Um beijo. Miriam, beijo. Boa sorte, viu? Temos mais? Olha aí. Temos o Marcelo. E aí, Marcelo, beleza, irmão? Tudo na paz? Bom dia, hoje tem timão. Tem mesmo, hoje é a fase decisiva, Corinthians e Flamengo, só que o Corinthians joga lá no Maraca mais de 65 mil pagantes, tá esgotado. E ele mudou totalmente o enquadramento do foto e colocou mais, para nós não acompanharmos mais as rolhas de vinho e também as tampilhas de cerveja. Tamo junto, Marcelo. Esse é o Marcelo. Obrigado, meu irmão. Temos mais? Temos. Esse é o Riba, o Riba Mar, ó, foi pegar um cineminha. E aí, Riba, ó, curtindo o cinema. Mandou uma foto pra gente. Obrigada, Riba. Os guris que gostam de assistir os filmes, assistiram o filme da Thor aí? Assistiu? É bom? É, conta pra gente. Valeu, Riba. Um abraço. Temos... Tem? Temos mais, ó. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Amaury do Interlagos. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Eu e a minha mãezinha querida. Olha! Ô, Amaury, manda o nome dela pra gente depois, tá bom? Beijão pra sua mãezinha querida. Temos mais? Temos mais um recadinho. Bom dia, Mari Israel, Elaine do Nova Americana. Estou embaixo das cobertas. Nada como almoçar assistindo vocês e tirar um cochilinho com esse tempinho. Ah! Zerei a vida. Zerei a vida. Ô, com esse tempo, dali, ó, no sofazão, aquele sofazão. Não é aquele sofazão, aquele sofazão. Debaixo das cobertas. Bateu aquela xepe e só na cobertinha, irmão, zera a vida. Tudo pra mim. Tá igual a Elaine. Elaine, obrigado. Beijo pra você, viu? Você vai chamar mais uma ou não? Não, deixa pro próximo. Pro próximo? Tá tudo bem com a senhora? Tá. Então tá bom, então. Você não tá aérea? Não. Só tá o menino ali? Só. Só ele. Ah, é assim mesmo. Bom, no próximo bloco tem a informação, tem a sua participação, tem a casa, é sua, é R, sem despoca. Tem muita coisa. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mestodimo. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366,00 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mopi esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora, imagens externas de Campo Grande, não, de Três Lagos, Rua João Silva. Gente, olha que imagem incrível, hein? O reflexo do farol ali no asfalto molhado, 22 graus. Nós já vimos a previsão do tempo para hoje, não passa do 23. E aí, meu amigo, aquela boa notícia para você que gosta do frio. A partir das 16 horas, termômetros em declínio. Isso mesmo. A mínima para amanhã é de 12 e para quinta-feira é de 9 graus. Bom, aproveitar, né? Vamos agora até os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu falo com a jornalista Glória Maria, até que enfim, Glória Maria, hein? Antes de você falar do seu destaque, eu quero saber primeiramente sobre a previsão do tempo. Eu vi as imagens durante a programação da CBN Campo Grande aqui na TVC, mas eu quero que você fale para a gente como está essa manhã. E final da manhã, início da tarde, na Capital Morena. Bom dia. Bom dia, Israel. Aqui está do melhor jeito possível, né? A mínima é de 11 e a máxima de 22 graus. Está chovendo bastante, está aquele clima super gostoso para ficar em casa dormindo. E a previsão é de que fique assim por mais alguns dias. Glória, Glória, houve uma operação aí hoje de manhã na prefeitura, é isso mesmo? Isso, Israel. Oito policiais da Delegacia Especializada... O retorno dela está muito baixo. Oi? Consegue me ouvir? Pode continuar, por favor. Tá, jóia, então. Oito policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e à Polícia Científica, deixaram agora há pouco a sede da Prefeitura Municipal daqui da capital. Os policiais cumpriram um mandato de busca e apreensão no gabinete do ex-prefeito Marquinhos Strade, no inquérito que apura denúncias de supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos pelo político, que hoje é candidato a governador do Estado pelo PSDB. No gabinete do ex-prefeito foram apreendidos computadores, o procurador do município acompanhou de perto o trabalho da polícia, funcionários da repartição da Prefeitura não puderam entrar no local enquanto as investigações não concluíssem a perícia, o que ocorreu após quase três horas. A Polícia Científica foi acionada para fazer o reconhecimento dos locais, onde teriam acontecido alguns dos casos de assédio e abusos sexuais denunciados pelas vítimas. Até agora são 15 mulheres que já prestaram depoimento no inquérito, que foi aberto no início de julho e correm em segredo de justiça. A delegada especializada pelo inquérito, a Maíra Pacheco, está neste momento em outras diligências pela cidade, pois outras pessoas próximas ao prefeito também estão sendo investigadas. A nossa equipe aqui da CBN conversou com a defesa de Marquinhos, que alega que as denúncias são falsas e têm cunho político e que a ação policial de hoje seria apenas para gerar um efeito mediático. Nós vamos continuar acompanhando, como tem algumas, eles ainda estão em diligências, qualquer informação nós vamos aí abastecendo o nosso portal, é em CN67 ou podem adentrar aí na programação. Certo, Glória. Obrigado pela sua participação. Qualquer informação aí extraordinária pode nos acionar aqui, vocês têm a preferência, tá bom? Ótima tarde de trabalho para vocês aí em Campo Grande. Obrigada, Israel, para vocês também. A gente segue aqui com o TVC. É, meu amigo, o programa ao vivo é igual a conversa aí na cozinha, está todo mundo falando, todo mundo... Enfim, a vida que segue. Ó, a implantação de cursos de formação de jovens em Três Lagos foi um dos assuntos tratados em reunião promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Técnicos e Educação e representantes da Sociedade Civil Organizadora aqui do município. Estudantes do Ensino Médio de Três Lagos poderão ser beneficiados com mais cursos de formação que vão contribuir na inserção de jovens ao mercado de trabalho. Esse foi um dos assuntos discutidos em reunião na semana passada. E segundo a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Pazé, esse tema tem sido abordado constantemente pela Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria de Educação, ela sempre faz essa culminância, né, com os órgãos empregadores, empresários, para melhor direcionar os cursos técnicos para Três Lagos. Nós já tivemos uma vez, há três anos atrás, foi presencial, aconteceu na Câmara Municipal essa discussão toda, né, e a gente já tem esses frutos, nós temos vários cursos que funcionam na Escola Jumap, na Escola Bom Jesus e na Escola Dom Aquino Correia. E a gente fez novamente essa reunião, né, e participaram o Sindicato Rural, Fê Comércio, Associação Comercial de Três Lagoas, representantes da Suzano, para a gente discutir essa condição melhor para os nossos alunos, aonde eles vão sair do ensino médio e fazer um estágio para sair empregado, né, é esse o objetivo. De acordo com Marisette Bazé, a parceria com as empresas e instituições será importante, pois existe uma dificuldade para conseguir vagas de estágios para esses jovens. Teve um ano, aconteceu no Dom Aquino, o curso de Biomedicina Técnico em Laboratório, e se não fosse o laboratório do meu filho para empregar esses alunos, nós não teríamos dado prosseguimento a isto, né, esses alunos iam, fez o curso e iam ficar ao léu, né, então a gente precisa fazer essa demanda, precisa fazer esse estudo para que os alunos não saiam prejudicados, né, nós estamos, neste momento, fazendo um curso de meio ambiente na Escola Bom Jesus e o curso de vendas na Escola Dom Aquino Correia, né, e foi tão boa essa reunião que a gente já conseguiu essa parceria de pessoas interessadas nesses alunos. Bazé destaca que os jovens recebem auxílio para participar desses cursos de qualificação profissional. É, e para a gente assegurar esse aluno, eles recebem uma bolsa, né, para fazer esse curso, porque na pandemia nós tivemos vários alunos que saíram do diurno para estudar à noite, para ajudar na renda da família, né, e a gente quer amparar isso, quer que esse aluno estude, que esse aluno saia com emprego e ajudar isso muito, e isso é uma fala do nosso governo do Estado, né, que a gente ajude esses nossos alunos a prosseguir, nossa secretária de Educação se preocupa muito com isso. Então, isso não é feito só em 3 de agosto, nós já fizemos essa reunião em Silvíria, né, em todo o Bolsão. Após as análises e estudos do que foi sugerido na reunião, o objetivo é inserir essas demandas nos itinerários informativos do novo ensino médio que já está em vigor. Agora com o novo ensino médio, os alunos das escolas estaduais participam de aulas duas vezes na semana, que são dos itinerários. Durante esse período, eles podem se aprofundar um pouco mais nas áreas que eles escolheram no momento da matrícula. O aluno escolhe o que ele quer fazer, né, e a escola se programa para isso, se programou para isso, né, e aí uma vez por semana o aluno sai da sala, ele vai estudar com o aluno do terceiro ano, com o aluno do segundo ano, com o aluno do primeiro ano, e ali ele se qualifica também. É isso. Mas Zé explica que existem vários profissionais específicos para esses cursos de qualificação que reúnem turmas de diferentes salas para se aprofundar em uma área profissional. De acordo com ela, os cursos têm dado certo, mas a implantação não foi fácil. Foi muito difícil, né, adequar a escola para isso, não foi fácil, foi várias reuniões com o diretor, e programar tudo para lotar esse professor não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer. Isso é muito importante, porque diariamente nós temos que noticiar que empresas, indústrias, têm que buscar a mão de obra qualificada em outros estados, outros municípios, porque em Três Lagoas eles acabam não encontrando. Então agora o aluno aí já sai pelo menos com uma formação. Antes de seguir aqui, deixa eu mandar um abraço para a Marcela Mendonça, ela está mandando um bom dia, Israel, aqui no Facebook da Cultura, o Ribamar Leite e também o Carlos Leandro, também sempre estão sintonizados no TVC Agora, mas pelo Facebook, é a live do TVC Agora, no Facebook, curtiu, comentou e compartilhou. Então muito obrigado pela sua participação também no Facebook da Cultura TVC, no facebook.com.br.jpnews.ms. Agora eu estou recebendo a Priscila e a Lidiane, porque as bonitas foram as duas ganhadoras na última sexta-feira da promoção que é o sucesso, a promoção Pix Verde e Amarelo. Mari, você já começa com a Lidiane primeiro, porque a Lidiane, ó... A Lidiane é R$500,00, gente. O Lidiane, fala para mim quanto que você gastou. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Lidiane, só para eu falar, ela comprou lá na Loja Essencial, e eu quero perguntar, ela comprou com a Priscila. Quanto você gastou lá, Lidiane? R$19,90. O quê? R$19,90. A gente está levando R$500,00 para casa. Mas não é só a Lidiane que ganha, né, Israel? A Priscila também. A Priscila está levando R$200,00, não é mesmo, Priscila? Graças a Deus, estou levando R$200,00. A sorte veio grande. Olha só, a Lidiane, você já falou assim, gastou R$19,90, certo? Então ela ganhou R$480,10, assim, ó, por ter gasto R$19,90. Que coisa, hein? Já sabe o que vai fazer? Já. Pode contar? Pagar a conta. Valei. Enfim, uma mulher que está atenta à situação, Mari Verdana. Sabe por que eu falei que eu ia gastar, Israel? Se eu ganhasse, gente, eu ia gastar. A gente não estava nem contando com esse dinheiro. Diga lá, Mari, você ia falar uma coisa, você ia falar sobre o quê? Não, é o que eu ia gastar. E ela ganhou R$200,00 e eu pergunto, o que ela vai fazer? O que você vai fazer, Priscila? Compar um presente para o meu filho, que está fazendo aniversário hoje. 11 anos. O que é o nome dele? Luiz Felipe. Luiz, parabéns. Parabéns. Cinco da tarde, a gente já pode chegar lá? Cachorro quente? Oxe, bolinho. O que mais? Não, acho que com o Zan dá para fazer um bolo legal. Opa, então eu e a Mari Verdana, inclusive eu já estou com a minha roupa de pronto para a festa do aniversário do filho aqui da Priscila. Quantos anos mesmo? 11 anos. 11 anos? Caramba. Parabéns, hein? Parabéns. Agora, animou, você como vendedora, faz o atendimento nota mil lá, anima a oferecer a promoção para os seus clientes? Demais, né? Porque a alegria a gente vê, ganhar é bom, mas a alegria a gente vê quem comprou conosco ganhando também, né? Tá vendo? Então, se eu fosse vendedor, falo, meu amigo, pode comprar aqui na loja porque a nossa loja é cadastrada na promoção Pix Verde Amarelo e foi comigo que o meu cliente levou para casa R$500, ou seja, você compra, mas depois você ganha na promoção e não gastou nada, não é mesmo? E espero que tenha muito mais, muito mais ganhadores lá no loja Essencial. Pois é, então pode ir lá na Essencial, que a Essencial também faz parte. Certo, Mari Verdano? Certo, Israel Espírita. Quer fazer foto com elas também? Ah, daqui a pouquinho a gente faz. Daqui a pouco, então, tá bom. Obrigado, tá, Mari? Por nada. Obrigado. Obrigado, gente. Ó, usa bem o seu dinheiro, parabéns para você que aumente ainda suas vendas ainda mais, tá bom? Também. Pode sair por aqui, obrigado, viu? Bom, agora tem um recado importante para quem está construindo ou reformando. Vem negociar com a Todimo, isso mesmo, comprou, negociou, comprou na Todimo. Aproveite as melhores ofertas e negocie com o vendedor. Confira só, porcelanato Helena, 83 por 83, retificado, R$ 79,90. Piso Triunfo, 62 por 62, extra, R$ 29,90. Torneira Flexivo Hidra, para a cozinha, R$ 149,90. Kit porta com batente em aço, pronta para instalar, R$ 399,90. Vitro em alumínio, branco, gente, lindo, por R$ 1,5, de R$ 329,90. E fazendo o cartão Todimo, você ainda parcela em 12 vezes sem juros. Ou, se preferir, em 36 parcelas fixas. Vá até a loja e aproveite, comparou, negociou, comprou na Todimo. Em Três Lagoas, Capitão Olinto Mancini, 311. Olha só, iniciou nesta terça-feira duas campanhas de vacinação. Uma contra a poliomielite, com foco em crianças menores de 5 anos. E outra para atualizar a cardeneta vacinal também das crianças e dos adolescentes contra diversas doenças. A Raquel é a mãe da pequena Lorena, de 1 ano e 5 meses. A bebê está com as vacinas todas em dia. Em especial, a vacina que protege contra a paralisia infantil, a da poliomielite. Está em dia, está tudo certo. Boitinha, vai trazer para fazer? Vou. Eu acho importante vacinar, para proteger mesmo. Todas as outras vacinas dela estão em dia também? Estão, graças a Deus. A Lorena faz parte de um grupo de 7.422 crianças que têm de 1 a 4 anos de idade e residem em Três Lagoas. Esse público é alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite, que inicia nesta terça-feira no município. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. A partir de hoje, até o dia 9 do mês que vem, todas, todas as nossas crianças de 1 aninho de idade completo, até 4 anos completos, deverão procurar as unidades de saúde para fazer a vacinação contra a poliomielite, que é a famosa gotinha. Então, mesmo que a criança esteja com a vacinação em dia, deve sim procurar as unidades para tomar a dose de campanha contra a poliomielite. A nossa cobertura de rotina, hoje, nós estamos em torno de 80%. O Ministério da Saúde preconiza, no mínimo, 95% das nossas crianças, que é justamente a meta que nós temos que cumprir agora no período de campanha. São duas campanhas em uma só. Os moradores que tenham até 14 anos de idade podem vir a qualquer postinho de saúde da cidade para manter a cadeneta de vacina atualizada. Mas as equipes de vacinação de Três Lagoas não vão ficar esperando que a clientela venha até a unidade de saúde. E, por isso, inicia nesta semana um trabalho de busca ativa. E as equipes vão levar a vacina da polio para dentro das creches do município. Nós estaremos indo nas unidades escolares do município, nas CIs. Então, nós temos uma escala, a partir de amanhã, terça-feira, nós iniciaremos essas unidades escolares. Então, o pai vai receber um bilhete, o responsável pela criança vai receber um bilhete para que ele envie a cadeneta da criança para a gente estar indo fazer a polio oral, somente a gotinha. Caso essa criança esteja em atraso com as demais vacinas, nós estaremos colocando, anexando na carteirinha um bilhete para que ele procure a unidade de saúde para atualizar. Então, a partir de amanhã, terça-feira, estaremos nas unidades escolares do município vacinando as nossas crianças contra a polio oral. A atualização da caderneta de vacinação também ocorre neste mês. A ação é voltada para quem tem até 14 anos de idade. Quem não está em dia, de zero, recém-nascido, até 14 anos de idade, também deverá procurar as unidades para atualizar o seu cartão de vacina. Então, dependente da idade, até 14 anos, qualquer outra vacina que ele esteja em atraso, ele deve sim procurar a unidade para se vacinar. O que sobra, então, para esse adolescente? Com certeza, o nosso cardápio é bastante variado. O programa brasileiro de imunização é o maior programa do mundo. Então, nós temos o maior número de vacinas disponíveis pelo SUS. Então, para o adolescente, ele tem que estar atualizando, por exemplo, se não estiver em dia, ele tem que atualizar a vacina contra o tétano, a vacina contra a hepatite B, a vacina contra a febre amarela, também a triplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubeola. Além das vacinas de gripe, da vacina do HPV, que é específico para o adolescente, e também a meníngua CWY, que ela é específica do período entre 11 e 12 anos de idade. Então, o profissional da sala de vacina vai estar analisando esse cartão para ver a necessidade. Com certeza, a vacina para tomar tem bastante. Durante a semana, as unidades de saúde vacinam até às 7 da noite. E no sábado, dia 13, 11 postos funcionam das 7 da manhã às 7 horas da noite. São as unidades Santo André, Miguel Nunes, Santa Luzia, Joel Neves, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Piloto. Agora, papai e mamãe, pelo amor de Deus, leve seus filhos até os postos de saúde aqui de Três Lagoas e atualize a cardeneta. Se tiver que tomar do poliomielite também, leve as suas crianças, tá certo? O que a gente não pode é baixar a guarda diante de um cenário que nós estamos vivendo aí. A Covid, então, nossa guerra ferrenha há anos. Agora tem o tal do Monkenpox, né? Então, assim, não adianta a gente querer baixar a guarda. Tem que vacinar, tá certo? Ah, mudando de assunto agora de saúde para as eleições. Você sabe que esse ano a gente vai votar, né? Oito chapas disputam as eleições para o governo de Mato Grosso do Sul aqui neste ano. No dia 2 de outubro, em todo o Brasil, 156 milhões de eleitores podem ir às urnas para eleger presidente e vice, governadores e vice, senadores, deputados federais e estaduais. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165 eleitores que estão em dia com a Justiça Eleitoral e podem votar. No dia 5 de agosto, encerrou o prazo das convenções partidárias. Em Mato Grosso do Sul, oito chapas disputam o governo do Estado. André Putinelli, do MDB, terá como vice Tânia Garibe. Putinelli já foi governador do Estado por dois mandatos e concorrerá novamente o cargo nas eleições deste ano. O candidato do PSDB é Eduardo Riedel, que disputará o governo do Estado, tendo como vice o deputado estadual Barbosinha, da região de Dourados. O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Strad, concorrerá ao governo do Estado, tendo como vice Viviane Orro. Gisele Marques, do PT, terá como vice Abílio Vanelli, de Cochina, disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. A deputada federal, Rose Modesto, do União Brasil, vai concorrer ao governo do Estado, ao lado do produtor rural, Alberto Schatter. Pela Federação Rede Pessoal, concorre o governo de Mato Grosso do Sul, Adonis Marco e Ilmo Cândido de Oliveira. O capitão Contar, do PRTB, disputará o governo do Estado e terá como vice Beto Figueiró. Já o indígena Guarani Caioá, Magno de Souza, concorrerá e terá como vice o professor da UFMS, Carlos Martins. Após a convenção, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. Os registros que não forem feitos até lá não poderão disputar as eleições este ano. No entanto, até esta data, as siglas podem alterar as alianças formadas. São esses, então, os candidatos que em breve irão aí invadir, não, estarão no seu televisor, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp pedindo o seu voto. Então, por favor, lembre-se de estudar bem as propostas, de analisar bem, porque eles irão governar o Mato Grosso do Sul. Agora, Mari, nós fizemos a premiação do Pix Verde Amarelo para a Lidiane e também para a Priscila. Ficou faltando um, né? Não é mesmo? Seu Sebastião. Seu Sebastião, ele ganhou, nós já entramos em contato com ele, mas ele fez uma cirurgia nas vistas. Sério? E ele tem a filha dele, que é a Lucimeire, ela está com ele lá, né, o pós-operatório. Tranquilo, seu Sebastião. Tá tudo certo, seu Sebastião. Eu vou pegar os 500 reais, eu vou pagar algumas coisinhas e depois a gente conversa, tá bom, seu Sebastião? Não, seu Sebastião. Brincadeira. Pode ficar tranquilo, vai cair na sua conta. Brincadeira, seu Sebastião. Nós iremos aí cumprir aí com a nossa palavra, inclusive para hoje, né, vai ser feito aí o depósito para o senhor e melhoras aí, meu filho, melhoras aí, volte logo nas suas atividades, tá certo? Agora sim, vamos a mais participações. Eu aproveitei enquanto eu estava no intervalo, fui dar uma olhadinha na janela aqui do TVC agora, acredita? Acredito. Sabe o quê? Hã? Está chovendo. Sim! Aqui no Vila Nova está chovendo. E aí? Seu bairro está chovendo? Vamos. Manda aqui pra gente. Vamos, vamos para participações. A Elayne já passou. A Elayne já foi, já mandamos um abraço pra ela, um beijo também. Outro também. Ah, vamos aproveitar, parabenizar. Hã? Sabe quem? Quem? A Bárbara! Mais uma vez! Parabéns, Bárbara! A Bárbara nunca vai esquecer desse aniversário dela. Você é pra parabenizar, minha filha. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que parabenizar, também vou parabenizar. Pela décima vez. Beijo pra você, viu? Agora, dona Zenaide, família do Mais Parque, mandou essa foto aqui, mandou bom dia. Beijo, Zenaide. Obrigado. Um beijo. Curtindo aí em casa, de boa. Curtindo. Olha, eu morrendo de rica as suas... Peripécias. É, com as suas presepadas. Vamos lá de... Sério? De... Ó! Peraí, o diretor, deixa eu mandar um abraço aqui. Pra quem você quer mandar abraço? Pra essa foto. Pra essa? Bom dia, Marisrael. Quem mandou foi a Gelva. Gelva, um abraço pra você. Ah, meu Deus. Gelva, obrigado, tá? Eu tava procurando. Ela se perde, ela mesma. Ela quer... É que a foto tá parecida com a outra, mas tudo bem. Por favor. Tudo bem. Por favor. Olha, agora o próximo aqui é o Micael. Micael, isso. Minha querida, por favor, de frente pra aquele público que tá te vendo. Ah, tá bom, tá bom. Eles querem ver você também. Muito obrigada. É que eu acho que eu tô aqui na frente, ó, mas não tô, né? Não, não está, não. Tá bom. Eu estou aqui pra te acompanhar. Muito obrigada. Um abraço, Micael. Fala mal, fale bem, mas eu estou aqui. É, né? Na dor, na saúde, na alegria, eu estou aqui. É. Na alegria, na tristeza. O Micael e a Netinha acompanhando a gente. Ô, Micael, obrigado. Acompanhando o nosso programa também. E a Netinha, como chama? Faz tanta bagunça. A nome da Netinha. Eu? Ele mandou aqui. Não mandou aqui. Você faz bagunça. Eu? Vamos para o próximo, meu diretor? Vamos. E vamos de aniversário. Hoje o dia é todinho dele. Meus parabéns é pra essa pessoa muito especial na minha vida. Sou muito grata a Deus por ser a sua filha primogênita. Te amo muito. Pai, feliz aniversário. É o José Carlos e a Neide. Aê! Parabéns pra você, seu José Carlos. Tudo de bom, felicidades. E um beijo pra filhona. É isso mesmo. Muita saúde. Amar o papai, que lindo. E domingo é dia dos pais também, tá? Vem aí dia dos pais. Você tá igual eu. Você sabe que você vai ganhar um presente só, meu irmão. Então não adianta você querer dois. Fez o seu de aniversário e depois do dia dos pais. Mas ele merece. Ele fez aniversário e dia dos pais. Eu também mereço. Mas você não fez aniversário agora? Mas vou fazer no Natal. Ah! No Natal! Ai, 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 ai. Inclusive, dona Mari, a senhora que vai fazer um cruzeiro na próxima semana. Sim, Maldivas. Traga, por favor, suvenires de presente pra esse animalzinho de grande porte. Eu trago, amigo, eu trago presente pra você. No próximo bloco, temos... Temos! A casa é sua! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão. No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. No primeiro ou terceiro, sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta, por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, honra. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC desta terça-feira, que clima gostoso está lá fora, e eis que eu recebo aqui, ela, Tati Simon. Clima gostoso é estar assim, ó, entre amigos, em casa. É muito do amor de uma pessoa só, é muito... Não tem nem tamanho. Simpatia de uma pessoa. Boa tarde. Boa tarde. É, você dá bom dia na redação, mas tem que dar boa tarde aqui na frente da nossa audiência. É, Alice, tarde, tarde. Pois não, hoje quero saber a pauta do Acaso é Sua, vamos falar de... Sono. Como é que anda seu sono? Olha, agora eu consegui regularizar, viu? Tá certinho agora, mas já passei. Tá vindo do Japão, tá em outro fuso, o que aconteceu? Não sei, insônia, né? A idade chega, aí você sabe como que complica. Tem uns remédios que podem... Brincadeira, remédio não. Por bem mesmo. Toma um chá aí pra dormir mais um pouquinho. Hum, verdade. Não, mas hoje o papo é sono, sim, mas crianças. Não é o seu caso, você não tem criança em casa. A minha criança é de quatro patas, mas se tem criança aí na sua casa, se liga. Então roda a vinheta primeiro. Pois bem, tem criança aí na sua casa? Então olha só, um estudo revelou que crianças entre 6 e 12 anos de idade que dormem menos de 9 horas por noite, correm maior risco de problemas de saúde mental, em comparação com aquelas crianças que dormem aí pelo menos 9 horas por noite, que é a quantidade recomendada. Quer entender melhor? Então acompanha a reportagem que nós preparamos. No reparador dos anjos, dormir a quantidade apropriada é sinônimo de saúde, ainda mais entre as crianças, uma pesquisa feita por uma faculdade de medicina nos Estados Unidos concluiu que crianças entre 6 e 12 anos de idade que dormem menos de 9 horas por noite, correm maior risco de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e comportamentos impulsivos, isso em comparação com aquelas crianças que dormem às 9 até 12 horas por noite. O Júlio tem 6 anos e acredite, ele é o último a dormir na casa dele. Por que você demora para dormir? É porque eu acho legal, quando eu dou a brilhinha eu acho legal. E você gosta de ficar acordado até mais tarde? Sim. E no outro dia você não tem dificuldade para acordar? Não. Você acorda tranquilo? Acordo mais cedo ou na hora de escola não. Na hora de escola não. Quem dorme primeiro na sua casa? Papai e mamãe. A mãe do Júlio é a Vanessa. Ela é comerciante, tem uma pizzaria e conta que o filho espera pelos pais acordado. Ele demora muito para dormir. Como ele estuda de manhã, isso acarreta em poucas horas de sono. E isso eu acho que prejudica muito. E ele sempre teve essa dificuldade? Sempre. Um dos problemas é que meu trabalho é à noite, mas eu procuro sempre estar colocando ele mais cedo para dormir. Mas mesmo assim ele não... Quando eu digo para você que programa ao vivo é igual a cozinha de domingo, meu amigo, cada momento é uma surpresa. Tivemos problemas técnicos aqui em nossa redação, por isso a matéria foi interrompida. Mas mesmo assim, dona Tati Simmel, eu gostei da introdução ali falando do sono e como é importante o sono não só para nós adultos, mas também para as crianças. Podemos exibir essa reportagem amanhã? Aí depende do diretor. Diretor, se você conseguir recuperar, nós temos tempo. Agora, se não, a gente deixa para amanhã. Um minuto? Um minuto? Muito bem. Bom, amanhã é quarta-feira. Já está tudo certo para casa sua de amanhã também ou não? Amanhã. O que nós temos amanhã para o programa, amiga Mari? Mari, você pode vir aqui participar também, né? Porque você sabe que o próximo bloco é contigo. O pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. A próxima vítima. Oh, meu Deus do céu. A senhorita, vem aqui, por favor. Não, a senhorita aqui, por favor. Cheguei. Ai, ai, vou te falar, viu? Aqui é a casa de ficar no meio, né? Não, não é que eu gosto de ficar no meio. Acontece que sobra tudo para uma pessoa. Ela está lá olhando, né? Ela está... Voltou à casa, é sua, Mari? Tem um roteiro ali que a gente veio fazer o pré-sorteio. Ela está ali, ó, só aqui, ó. Mandando a foto que você pediu. É ou não é, amiga Tati? Está de prova. Eu estou de prova e, amigo Ricardo, que está atrás da câmera, que se ficar marcando muito, vai vir para o lado de cá também. É difícil, hein, amiga Tati? A gente já tentou trazer ele aqui. Não vem. Nossa, não vem. Não vem de jeito nenhum. Ó, mas você perguntou o que tem para a casa da sua de amanhã? Ah. É, lembrei. É porque realmente programa ao vivo não é mexe com a gente. Havia me esquecido. Amanhã nós vamos exibir uma entrevista com o pessoal da empresa Brasil Médio. Você conhece essa empresa? Ó, bacana, hein? Muito bem, então. Bom, vamos então... Já vai terminar a matéria ou vamos continuar do início, diretor? De onde parou, então? Continua a matéria. Então vai, retoma. É que meu trabalho é a noite, mas eu procuro sempre estar colocando ele mais cedo para dormir. Mas mesmo assim, ele não dorme enquanto eu não chego, ou enquanto ele não vê tudo apagado, ou então às vezes eu e o pai chegamos a dormir antes dele mesmo. Esse mesmo estudo também apontou que o sono inadequado foi associado a dificuldades cognitivas persistentes com memória, resolução de problemas e tomada de decisões. A pediatra Patrícia Matos destaca a importância em ter uma rotina do sono na família. A gente tem que ter qualidade no sono e a preparação para esse sono. Então, o hábito do sono saudável tem que vir desde o bebê. Luz baixa, casa em silêncio, um ambiente tranquilo, um horário estipulado, a rotina é fundamental para poder produzir esse sono com qualidade. Um exemplo, tomar banho, jantar, fazer uma hora de conversa com a família, deitar, contar uma história, nas crianças de seis até dez anos eles adoram histórias que os pais contam, contar uma história, fazer uma oração e dormir. Ter essa rotina diariamente vai instituir que aquele, e sempre no mesmo horário, aquele horário a criança deve dormir. E ela deve dormir, no mínimo, nove horas por noite. E se não dormir esse mínimo de horas? Se não dormir esse mínimo de horas, vai ter um baixo rendimento escolar, porque o cérebro não faz todas as sinapses que eles precisam. Os hormônios de crescimento e desenvolvimento que são liberados durante o sono não serão liberados. Vai ser uma criança irritada, com déficit de atenção, déficit de aprendizado, e pode até retardar no crescimento e desenvolvimento neurocognitivo. O cochilo, até os quatro anos, é recomendado. A partir dos quatro anos, a rotina muda dessa criança. Ela tem escola, algumas atividades extras durante a tarde, e vai acabar atrapalhando essas atividades. E quem estuda de manhã, por exemplo, e não cumpre essa carga horária, durante o ensino ela vai sentir sono na escola. Então, daí já vai ter uma baixa diminuição da aptidão escolar. E à tarde, quando ela for dormir, ela vai perder o resto das atividades. E nesse soninho da tarde, vai fazer com que ela mude o ciclo do sono. Porque ela vai dormir à tarde, ela vai sentir sono mais tarde, vai dormir mais tarde fora do horário. E isso vira um ciclo de todo dia ir com sono para a escola, ter um baixo rendimento, um baixo desenvolvimento. E dorme à tarde, vai virando um ciclo vicioso, que tem que ser mudado, tem que ter a rotina. Bebês recém-nascidos que tenham até três meses de idade, devem dormir de 14 a 17 horas. Já os bebês entre o quarto e o décimo primeiro mês, dormem de 12 a 15 horas. E as crianças na faixa do primeiro ao segundo ano de vida, dormem menos horas, de 11 a 14 horas. Mas atenção, mamães, dormir é importante. Mas acordar o bebê para amamentá-lo é fundamental. O bebê não pode ficar mais de quatro horas sem mamar. Então, à noite, quem está no leitamento materno, o leite materno, como ele é maravilhoso, aproveitando que estamos no agosto dourado, durante a noite ele é tão maravilhoso que o nosso leite é mais gorduroso para saciar o bebê para ele dormir mais. Então, esse período de quatro horas é o recomendado. Mais que isso, não. Aquele bebê dorminhoco, bonzinho, a mãe vai ter que acordar quatro horas, a cada quatro horas para amamentá-lo. Mas a mãe que fizer isso é aquela muito sortuda, né? Que dorme meia-noite, acorda às quatro da manhã, depois o bebê só vai acordar às oito. E ela está de licença maternidade, aproveita e dorme também. E quando for ver, ela dormiu oito horas. Ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Manter uma rotina regular de sono, incentivar a atividade física durante o dia, limitar o tempo de tela e eliminar completamente as telas uma hora antes de dormir, podem salvar a noite dos papais e da criançada em casa. É coisa boa. Agora eu quero ver a dona Fernanda tirar o celular lá do Dani e da Lulu. É, duvido. Duvido também. Duvido, duvido, duvido. Temos participação? Temos, antes da gente fazer o pré-sorteio, vamos mandar um abraço aqui para o Vitor. Ele é lá da Vila Verde, ele tem 11 anos e olha, a segunda fotinha. Vitor, muito obrigada por continuar aqui com a gente, viu? Sempre. Próximo. Tamo junto. Esse daqui é o João Batista. Um abraço para o João Batista, ele também está acompanhando a TVC agora. Obrigado, João Batista. E aí, vai começar o RCN Esportes, é noite de libertadores e os palmeirenses já começam a mandar aqui as imagens. Esse é o Amauri. A Amauri mandou essa imagem aí. É, meu amigo, hoje o bicho pega. Será? Hoje tem Flamengo e Corinthians, é a decisão para a semifinal da Copa Libertadores de América. E o Flamengo, o Flamengo venceu o primeiro jogo, Dona Mari Verdana, corintiana. Tá certo? Você sabe que se perder o Corinthians, eu vou continuar corintiana, né? Tem que ser assim. Tá bom. Para sorteio na tela, meu diretor, coloca aí o computador processando os nomes desta terça-feira. Bora. Saber quem vai participar? Talva Marina de Souza Oliveira, do Santo André. Gente, o Santo André, o pessoal tá participando, quero mandar um abraço para todo mundo que mora aí no Santo André. Talva, ó, já sabe, hein? Sexta-feira você pode levar 500 reais. Então, fica ligada no sorteio ao meio-dia em ponto. Um pé já tá dentro. Vem aí, então. RCN Sports. Esportes. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia.